Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo...